O prefeito da cidade americana de Tampa, na Flórida, tentou tranquilizar os delegados republicanos que participam da Convenção Nacional do Partido esta semana na cidade. Ele disse que a tempestade tropical Isaac não deve atingir a região. Neste domingo, a tempestade ameaçava se tornar um furacão em sua aproximação com a Flórida, depois de passar por Cuba sem causar vítimas e deixar quatro mortos no Haiti. O Partido Republicano adiou o início da convenção que estava previsto para esta segunda-feira para a próxima terça-feira, dia 28 de agosto. Acho que o tempo vai piorar até a noite de segunda-feira, mas acho que na terça vai ficar tudo bem. É provável que vocês comecem a ver o clima bonito pelo qual somos conhecidos. Acho que a terça-feira vai ser um dia muito cheio, mas terça, quarta e quinta serão ótimos. Esta convenção vai correr bem. A convenção republicana vai designar oficialmente Mitch Romney como candidato a Casa Branca e seu companheiro de chapa, Paul Ryan, como candidato a vice-presidente dos Estados Unidos. Os dois enfrentam Barack Obama nas urnas em novembro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.